Sejam muito bem-vindos à nossa análise on-chain, que traz para vocês um grande boom do Bitcoin, que eu já havia dito para vocês que estava esperando esse boom para o último trimestre. Veja os vídeos anteriores aí, eu falando que o último trimestre ia ser forte para o Bitcoin, e quem comprou lá no fundo legítimo, agora no spot já está com mais de 100% de rendimento. Tá certo? E o que os dados on-chain mostram para a gente essa semana? Veja aí! Mas não se esqueça do like do professor! Então percebam aí, pessoal, por exemplo, o Larry Fink, ele é CEO da BlackRock, e está dizendo o quê? Que o rali do Bitcoin é um voo para a qualidade. E você? Você está do lado da qualidade ou ainda continua comprando só shitcoins? Abre o olho aí, certo, pessoal? Então veja só que esses ETFs todos que estão explodindo aí, fizeram com que o volume do Bitcoin aumentasse para 30 bilhões de dólares do dia de ontem, subindo aí 27%, mostrando a força não só no mercado spot, mas também no mercado de futuros. Veja que o Open Interest, ele deu uma pequena recuada, mas continua na sua tendência de alta, mostrando força também no mercado de derivativos. Como eu mostro sempre para vocês as figuras de suporte e resistência, então veja que ele veio subindo, bateu lá na região dos 36 mil dólares, agora nós estamos sofrendo uma pequena correção, não imagino que seja uma correção muito grande nesse momento, ao menos que saia a notícia de que os ETFs foram reprovados, o que não espero. Já disse para vocês que imagino que em dezembro esses ETFs vão ser aprovados mesmo, tá bem? O múltiplo de morais que eu mostro para vocês, que eu tenho acompanhado aqui para saber o momento de comprar e vender, ele está exatamente nesse momento agora em 1,1. Normalmente quando chega a 1,1, 1,2, é um bom momento para você realizar parte dos seus bitcoins, tá certo pessoal? Para tentar recomprar mais abaixo, mas obviamente ele pode chegar a 1,2 tranquilamente. Como que está a saúde da rede? A saúde da rede está boa, viu pessoal? Veja aqui que eu falei para vocês a semana passada que imaginava que ia formar um fundinho aqui e realmente formou. Nós temos, por exemplo, no número de transações, ele subiu aqui 3% essa semana, saiu lá dos 273 mil transações diárias para 281 mil. A mesma coisa a gente observa no número de endereços ativos. Então o número de endereços ativos aqui também, quando a gente vê, a semana passada estava em 886 mil e agora ele foi para 921 mil. Nós tivemos um aumento de 4% no número de endereços ativos. A mesma coisa que estamos vendo nos novos endereços, mostrando o público jovem, o público novo entrando para a rede Bitcoin. Então também nós temos aí, eles estavam abrindo 393 mil carteiras diárias e saltou para 406 mil carteiras, um aumento de 3%. E o hash rate, eles tinham prometido para a gente 300 hexahashes para esse ano. E nós estamos, olha lá, em 451 hexahashes, só nessa semana subiu 3% também. Então observem que todo o sistema, toda a saúde da rede está corroborando também para esse aumento que nós estamos vendo do Bitcoin. E não são só as notícias, mas também o que a saúde da rede está mostrando que ela está bem saudável, tá bem? Quando eu observo aqui a força compradora e a força vendedora, então vejam que nós tivemos uma certa estabilidade essa semana. Não acompanhou, achei que ia aumentar a força vendedora, mas não acompanhou. Ela está aí em 68,4% de moedas inativas para mais de um ano. Estão sendo guardadinhas, porque obviamente que você pode lucrar agora, mas a Bull Run nem começou. A Bull Run, estou esperando aí 150 a 200 mil dólares. Então vou publicar logo em breve o Bitcoin Waves, o modelo que vocês gostam de acompanhar aqui. Então vou mostrar para vocês o que nos reserva para 2024 e 2025. E por que isso, pessoal? Porque veja só, quando você olha as reservas, eu nem consigo colocar todas as reservas aqui. Coloquei só as que estão na rede Ethereum para vocês de stablecoins. Para vocês verem como que estava a situação lá em 2020, no bear market de 2019 e 2020. Nós tínhamos 912 milhões, está vendo? 890 milhões de dólares de reserva. E agora, sabe quanto que tem de reserva nas exchanges? Nós temos aí 17 bilhões de dólares em dados incompletos. Se você for somar tudo isso aqui, vai passar de 30 bilhões de dólares. Então, ou seja, é muito dinheiro comparado 17, 20 vezes mais do que nós tínhamos no outro bear market. E esse dinheiro está prontinho, esperando para comprar Bitcoin, esperando o melhor momento para comprar. E obviamente que a hora que todo mundo resolver entrar, o preço dispara mesmo. Não tem como, tá certo? A reserva de Bitcoins nas exchanges não aumentou. Veja que mesmo o preço subindo, o pessoal não entrou com seus Bitcoins nas exchanges para vender. Nós continuamos aí na região de 1,82 milhões de Bitcoins. Então, não temos aumento nessas reservas. Mostrando, então, que nós estamos tendo um crescimento sólido. Então, pessoal, é até meio óbvio ter batido lá na casa dos 36 mil dólares que nós vamos passar por algum tipo de correção. Então, vamos aguardando aí. Eu espero que façam suporte muito em breve. Se não perder a região dos 31 mil e 200 dólares, certamente nós vamos ter novas altas aí até o final do ano. Tá bem? Espero que esses dados ajudem vocês nos trades dessa semana. Tenham muita paz e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.